Música Olha, a expectativa é muito boa, a gente está gravando o nosso primeiro CD Estamos aí fazendo um grande trabalho com o Sérgio, o pessoal da produção da Rastro Productions Realmente está de parabéns Bom, primeiramente quero dizer que é uma experiência muito boa, a gente está gravando aqui com vocês Com a Rastro Productions e a expectativa é boa, é boa de alcançar muita gente Um trabalho muito bom aí que está sendo realizado pelo nosso produtor Sérgio Cardoso E você que está querendo gravar um CD, se você tem um sonho de querer ter um CD, tem uma banda e quer gravar Vem aqui o equipamento de primeira, tudo de primeira, tudo computador, bateria, tudo que você precisa está aqui te esperando Olha, essa propaganda não estava combinada, mas ele vai ganhar a comissão dele Então vamos ouvir um pouquinho deles, porque quem faz, faz ao vivo, né não? Toca aí galera, vamos ver Um, dois, três, vai Tá ligado em tradição? Aí faz, aí você começa Tô ligado, mas tem que entrar naquela parte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Let's go Ninguém sabe como me sinto, só você pode me ver Onde você está, é onde eu quero estar Me dá mais uma chance pra te conhecer Quero mudar, eu quero vencer Estou cansado de viver assim Quantas vezes errei Muitas vezes falei que não iria mais viver assim A luta é grande Sempre acreditei em ti Nos dias mais distantes você Estava aqui Quanto tempo esperei Para poder te dizer Deixe tudo se preciso Eu vou para te encontrar Quando tudo parece estar acabado E sem sentido Eu sinto a tua paz aqui Aqui comigo Eu quero mudar Eu quero mudar Eu quero vencer Eu quero vencer Estou cansado de viver assim Quantas vezes errei Muitas vezes falei que não iria mais viver assim A luta é grande Sempre acreditei Sempre acreditei em ti Estou cansado de viver assim Estou cansado de viver assim Estou cansado de viver assim Estou cansado E aí, Gartaro? Vamos lá dentro agora comigo Vamos lá dentro comigo agora Deixa tudo, se eu preciso, eu vou partir Uuuuh Vem, deixa tudo, se eu preciso, eu vou partir Vem, deixa tudo, se eu preciso, eu vou partir Vem, deixa tudo Uau, 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 essa música foi ótima Qual o nome dessa música? Você é ótima, viu? Corta essa parte Cortou, cortou Cortou qual é o nome da música? No meio disso tudo eu vi você aqui As horas passaram e eu nem percebi Tua mão, teu olhar me fazem ver Que não sou só eu Estou com você Estou com você Estou com você